É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço à casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não te faltar, ai 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 Ah, eu só quero é vida, vida pra te levar E o tempo para Ah, é sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu estás Tu és trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço à casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não te faltar, ai 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 Ah, eu só quero é vida, vida pra te levar E o tempo para Ah, é sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu estás Tu é Tu é Tu é Tu é Tu é Ah, eu só quero leve da vida para te levar E o tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora para passear Para cá e para lá, para lá e para cá Quando aqui tu estás Estrebo de placa e folhas 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 Legenda Adriana Zanotto